Bem-vindos ao Vê de Barbárie, eu vim falar com vocês sobre as coisas de Tobias Carvalho. Bom, esse livro aqui, de contos do Tobias Carvalho, foi vencedor do prêmio Sesc em 2018. É muito interessante porque o Tobias é um autor LGBT do Sul, e isso faz a gente fazer algumas relações muito claras com outros autores, como o Caio Fernando Abreu, que inclusive eu estou lendo e estava lendo, né, quando fiz a leitura do Tobias, mas eu acho interessante como a gente consegue encontrar tanto pontos de contato quanto pontos de divergência, e eu acho que isso é muito rico. Eu não acho que é possível sequer falar de literatura LGBT no Brasil sem pensar muito em Caio, porque ele é um grande expoente, ainda mais quando você regionaliza isso para o Sul. Mas o Tobias, aqui nesses contos, consegue de alguma forma representar muito bem essa nossa juventude. Quando eu digo nossa juventude, eu digo essa minha geração, nascida nos anos 90, né, o Tobias é de 95 como eu. E quando eu falo isso, eu vejo muito essa presença, por exemplo, na questão do tipo de relacionamento que esse protagonista, não é o único protagonista, né, mas que os protagonistas do Tobias têm e a maneira como ele utiliza da tecnologia ou de questões bastante contemporâneas para executar todo tipo de trama que tem aqui. Tem um conto em especial que eu marquei aqui, que está entre os meus favoritos, que chama Se Me Coubesse, Ficaria. E é um conto em que você tem trocas de mensagens, né, o Tobias não precisa dizer se é WhatsApp, se é um Telegram, se é um Messenger, né, eu acho que o interessante até é isso. A gente consegue adequar ao aplicativo de mensagem que está em voga no momento e o momento continua plausível ali, porque ele emula uma linguagem de internet cheia de suas contrações, a sua linguagem informal, a própria disposição das várias mensagenzinhas que a gente costuma mandar ao invés de mandar um grande bloco de texto. É uma história em que um dos personagens se descobre, o homossexual está contando para o amigo e a gente tem uma leve pista de que esse amigo talvez tenha um crush nele por causa de uma história anterior em que os personagens se repetem, né. Esse não é o caso de vários contos em que todos eles têm personagens em comum, mas alguns se repetem e eu acho isso interessante, porque também permite que o autor explore outras superfícies desse mesmo personagem, né. Então no conto anterior a esse a gente tem um dos caras que estão conversando numa festa e ouvindo um outro cara lá falando sem parar e ele não aguenta mais e quer sair daquela situação e aí o cara começa a falar do crush dele e ele começa a ficar mais desconfortável do que ele já estava no início e aí a gente é jogado para essa conversa dele com o crush e o crush se descobrindo homossexual, mas falando que gosta de outro e a gente percebe que a temporalidade está invertida, que aquela conversa no WhatsApp aconteceu antes da festa. Então é bem interessante o jogo que o Tobias faz aqui e eu acho que para a gente que é leitor, para a gente que é desse mundo da literatura, para além dessa questão da contemporaneidade que a gente enxerga, existe muito um ambiente da literatura, então o Tobias em alguns contos aqui ou o protagonista escreve, ou ele é um estudante de letras, ou ele é um leitor pelo menos, tem algumas referências aqui. Tem um conto, por exemplo, em que ele fala sobre roubar livros de uma livraria e por mais que você não seja necessariamente um ladrão de livros, a gente consegue entender muito mais esse ímpeto e o valor de um livro do Dom Delilo do que a gente conseguiria entender, talvez, o roubo de um acessório, de um óculos, de uma maquiagem. Então ele cria essa conexão com a gente. Eu acho que os textos desse livro de contos flutuam entre textos que mostram realmente uma vida sexual de um jeito bem interessante, porque não tem culpa e não necessariamente é romântico, porque não precisa ser romântico, né? Uma coisa não está atrelada à outra necessariamente e, ao mesmo tempo, existem contos em que ele se aprofunda e que ele fala ou de um amor que parte dele ou do amor que parte do outro ou mesmo de uma relação com o pai, né? O conto O Pai desse livro aqui, que é sobre a recusa de um pai de aceitar a homossexualidade do filho, me fez chorar, porque é muito profundo nesse sentido. Acho que algumas temáticas são universais quando se fala de sexualidade, elas só não podem ser únicas, elas não podem ser o único meio pelo qual os autores podem se conectar com esse público, ao meu ver. E aqui o Tobias consegue trazer essa grande diversidade. Confesso que fico muito entusiasmada para ver um próximo livro de contos do Tobias. Eu li também o conto dele que estava na antologia A Resistência dos Vagalumes, publicado pela editora Nós, que já é um pouco diferente daqui, já tem toda uma nova dinâmica. Então, acho que o Tobias trabalha aí para trazer novas coisas para a gente e com certeza esse livro, que já nasce ganhador de um prêmio, já é um ótimo começo, deixa a gente aí na expectativa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse livro do Tobias é super gostosinho de ler. Eu li de um dia para o outro, trabalhando mesmo, assim. Ele tem uma fonte bem grande e confortável, como vocês podem ver. A diagramação é tranquila. E eu acho essa edição muito bonita, ó. Ela brilha. E eu também gosto muito que a foto do Tobias atrás aqui, ó, é vazada em vermelho. Eu acho muito bonita mesmo essa edição. Queria agradecer ao Sesc que me enviou e ao Humberto Conzo, do Primeira Prateleira, que fez essa mediação aí para que eu recebesse essa edição de As Coisas, do Tobias Carvalho. É isso, pessoal. Espero que não tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na balinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. E dê uma olhadinha nos outros vídeos desse mês do orgulho que eu vou deixar aqui para vocês. Um beijo e até a próxima.